Renato, você sabe que horas são? Eu não tenho relógio agora, mas a gente podia olhar para o céu, ver a posição do sol e tentar descobrir como faziam as civilizações antigas. Olhar para o céu não só ajudava a descobrir as horas, mas também a determinar datas, as localizações e até as épocas exatas para o cultivo de alimentos. Bem diferente de hoje, né? Porque a gente tem bússolas, calendários, relógios... Bom, na verdade eu não tenho relógio. Esses instrumentos, sem dúvida, mudaram o nosso modo de vida. Realmente devia ser muito interessante descobrir várias dessas coisas, como as horas, por exemplo, só observando o céu. E foram essas observações que deram início à astronomia. A humanidade olha para o céu há milhares de anos. Sempre teve um fascínio para tentar entender o que eram aqueles pontos brilhantes no céu, o que eles significavam, qual a representação disso com a própria humanidade. Por essa curiosidade muito grande sobre os movimentos dos corpos celestes, toda uma ciência foi desenvolvida, a astronomia. Uma invenção deixou toda essa observação do céu muito mais fácil, o telescópio. Com ele foi possível observar coisas muito distantes, como planetas e estrelas. Mas apenas o telescópio não teria revolucionado por si só a astronomia. Não bastava ter esse instrumento em mãos, era preciso apontá-lo para o céu. E foi exatamente o que fez o italiano Galileu. Essa simples mudança de perspectiva revolucionou a astronomia. E por que não dizer a própria ciência? Galileu Galilei, o físico, astrônomo, matemático, italiano, foi um dos maiores cientistas de todos os tempos. Galileu, com a sua extraordinária curiosidade, quis compreender os movimentos dos corpos celestes, defendendo de uma maneira muito profunda a ideia de que o Sol estava no centro do sistema solar e não a Terra. ideia vigente na época, no qual Galileu foi um dos maiores defensores do chamado modelo heliocêntrico, o Sol no centro do Universo. Mas através da pequena luneta, Galileu conseguiu descobrir que o céu mostrava muito mais coisas que se podia imaginar. As luas de Júpiter, as crateras na Lua, as manchas solares, e muito mais estrelas brilhavam no céu do que até então, naquele momento, qualquer ser humano tinha imaginado. O grande passo que Galileu deu serviu para impulsionar todo o nosso desenvolvimento subsequente. Novos telescópios foram feitos, novos equipamentos foram desenvolvidos, mas com certeza o olhar do Galileu permitiu que a gente nunca mais olhasse as estrelas da mesma maneira, sabendo que o Universo vai muito além do que a nossa própria imaginação pode conceber. Com os avanços da ciência e também da tecnologia, os telescópios se tornaram cada vez maiores mais modernos e mais precisos. Alguns deles, por exemplo, estão no espaço, na órbita da Terra. Os telescópios são a ferramenta fundamental da astronomia. Sem os telescópios, os astrônomos não conseguem observar o Universo e não conseguem descobrir o que está acontecendo tão longe daqui. E existem vários tipos de telescópios. O que as pessoas têm em mente quando a gente fala de telescópio é um telescópio óptico, ou seja, aquele telescópio que se observa na luz visível, na luz que o homem consegue enxergar. Mas a luz visível é um pequenino espaço aí dentro de todo o espectro eletromagnético, de todas as frequências da luz. O espectro eletromagnético vai desde as ondas de rádio até os raios gama. Então existem diversos tipos de telescópios que são específicos para observar as diferentes regiões do espectro eletromagnético. E sem essas informações de como os objetos celestes se comportam em todos os domínios do espectro eletromagnético, os astrônomos não conseguem ter uma ideia de como o Universo funciona. Mas talvez o telescópio que seja o mais famoso de todos seja o telescópio espacial Hubble. Ele é um ícone da astronomia moderna, é um telescópio que está em órbita funcionando há mais de 20 anos e graças às imagens que o Hubble proporcionou, estando fora da atmosfera, a imagem dele está livre das distorções atmosféricas, ele pode fazer observações por um tempo muito maior do que a gente consegue fazer aqui desde o solo da Terra. A gente tem imagens que ficaram eternizadas aí na memória das pessoas, imagens que são realmente icônicas. Mas o Hubble não é, hoje em dia, o instrumento mais avançado que a gente tem em astronomia. Já existe tecnologia para os telescópios que ficam em solo de obter imagens até melhores do que o Hubble obtém lá do espaço. A astronomia já nos revelou muito sobre o nosso Universo, mas a cada nova descoberta, mais perguntas têm surgido, o que faz com que os astrônomos continuem sua busca constante por respostas. Então, hoje em dia, o grande desafio da astronomia é, usando esses telescópios modernos, inclusive os telescópios espaciais, telescópios que funcionam em todos os tipos de radiação eletromagnética, e os telescópios que estão sendo construídos, que vão ser telescópios da classe de 30, 40 metros, tentar responder perguntas que estão aí há muito tempo. Dentre elas, eu gostaria de destacar a procura por vida em outros locais do Universo, tanto aqui no Sistema Solar, quanto em torno de outras estrelas. A pesquisa sobre a origem do Universo, o que aconteceu quando o Universo era muito jovem, e aí descobrir como que as primeiras estrelas se formaram, como que as galáxias se formaram, como que as grandes estruturas do Universo se formaram, e também tentar descobrir o que é as principais componentes do Universo no nosso entendimento atual, que são a matéria escura e a energia escura. Duas coisas que respondem por quase 95% do que existe no Universo, e do que no momento atual a gente não tem a mínima ideia do que seja. Talvez no futuro estaremos habitando planetas muito distantes, mas por enquanto a gente fica por aqui. Até a próxima parada. Até lá. Tchau. Tchau.